E esquece, se você não me conhece, porque você estava sem internet. Então, muito prazer, eu sou o Renan Guerra, seja todo bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal de Roblox, galera. Então, já estou aqui e meu filho Luiz Miguel falou assim, pai, joga o Omni X Beta 4, aquele jogo do Ben 10, que está em beta. Então, eu vou entrar aqui, o Luiz Miguel está ensinando eu, na verdade, vai ensinar eu agora. Eu estou na conta dele, eu não tenho uma conta e se vocês gostarem, galera, que é que eu trago esse jogo aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu vou trazer esse jogo no canal. Quem sabe a gente comece o pato em live, beleza? Omni X Beta 4, bora lá então, bora lá para a tela do jogo. Galera, já estou aqui, essa conta aqui não é minha, beleza? Essa conta aqui é do meu filho Luiz Miguel e ele já está level 188, galera. Level 188, Luiz Miguel já está. Você está doido, Luiz Miguel já está lá em cima. Galera, e olha aqui, ele já liberou o Omni Tricks dele. Como que é? R, né? Estou aprendendo, galera. Olha aqui, olha só, ele já tem esses... Opa, apertei aqui errado. Olha, olha só o que ele já liberou. Olha só. Eu não sei. Cada transformação você foi liberando devagarzinho? Nível? Como que é? Não sei, galera. Quem sabe aí que vocês querem me ajudar? Ajuda aí, o Luiz Miguel vai me ajudando. Estou na conta dele. Eu vou virar aqui um key, deixa eu ver. Eu estou no servidor público, esse key, que é forte, pacas. E para mim é o T? Transforme... Tamanho do dinossauro. Quem que é? O Z? Habilidade? Ô, Luiz Miguel, eu fiquei maior. Se der doido. O X, deixa eu ver agora. Tem que esperar? Luiz Miguel, está alguém chegando que perdeu em mim aqui. Sai daqui. Sai daqui. E se eu quiser voltar, e agora? Eu apertei de novo? Destransformei. Ah, quem que está aqui? Ô, volta aqui. Cuidado que eu estou com uma espada, hein? Olha a faca. Ô, o cara pulou. Ah, olha só, rapaz. Vamos lá, galera. Vamos transformar em outro aqui. Vamos embora? Transformar em outro? Então, aqui, transformar é R. 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 T. Hum... Destransformei. Olha que a galera chegando aqui. Olha só. Esse aqui é o chama? É o chama, né? Se eu apertar aqui... Ué, o que acontece aqui? Ué? Ué, entrei no túnel. Ah, socorro. Nossa senhora, galera. Eu entrei num lugar secreto que eu não sabia nem onde que é. E eu não sei nem onde que é isso, galera. Eu sou mais beta do que o beta. Ah, tem uma margem de roupa aqui. Ah, transformei. Aiê. Olha, achei uma lojinha de roupa escondida aqui, galera. Nossa, cadê? Cadê a porta? Vamos procurar a porta. Galera, eu sou o noob dos noobes. E nesse... Ah, a porta aqui. Rapaz. Olha só, peguei a roupa. Você pega a roupa grátis? Olha, aqui, ó. Virei bem 10. Agora eu tô bem. Virei bem 10, galera. Virei bem 10. Olha lá. Qual roupa que é mais legal do bem 10? Esse aqui é do Ali, né? Bem 10 Ali, não é? Eu acho que é. Esse aqui... É. Vou... Gostei... Não. Vou no clássico, né, galera? No clássico aqui, ó. Não. Esse aqui? Não. Qual? Esse aqui? Ah, preto e branco. Ah, clássico é esse aqui. Ah, não gostei muito, não. Não gostei desse aqui. Gostei desse aqui. Fiquei bonito. Virei bem 10. De... De... De high-bans. E agora, como que eu saio daqui? Um N? Deixa eu ver. O que acontece? Ô, Lugo! O que eu tenho aqui? Um jet ski? O que é ski? Um 200? Não, eu quero... Não deve ser... E qual que eu saio daqui? E? Aonde? Cadê a rampa? Aqui. Deixa eu ver. Agora eu aperto o N de novo. Saiu. Oi, Kevin! Tudo bem com você? Olha o Kevin aqui, galera. Olha. O Kevin pode me dar um carro? Não usa o Kevin pode me dar um carro. Aperta X? Aperta X? Ô, Lugo! Ataque de espada? Aperta X, Z. O Z? Bora! Ô, Lugo, meu... Olha. Kevin, me dá um carro aí, vai. Eu quero um Mazda. O Mazda. Ah, o Mazda 1, o 2, o Charge. Não, vou no Mazda 1, vai. Só o primeiro que você tem? Então, me dê. E como que... Ué? Não vai? Ah, eu tenho que subir? Agora você... Galera, são noobs aqui, então. Primeira vez que... Atrás do Kevin? Ah! Calma, galera. Tô aprendendo, hein? Estou aprendendo. Ele não corre? Cadê o carro? Ah! Meio bugado? Ei, carro bugado. Ô, Joga, vamos arrumar esse carro aí. Ô, mas tá bem parecido do desenho, hein? Ó. Charger Sport. A placa ainda, olha. Oi, sou, galera. E eu dirigindo o carro do Ben 10. Cê tá doido? Tô na frente. Não vira lá? Não gira? Nossa senhora. Que bugado. Nossa senhora. Não quero mais dirigir carro. Sai, vamos refogado. Como que eu saí daqui? Como que eu saí dentro do carro? Nossa, fui voar. Voei. Vim. Ué, parei na lua. Ué, aconteceu, galera? Uh, fui embarar na lua. Cê tá doido. Bora lá, né? Fazer o quê? Não sei. Nossa, e agora? Como que eu bordo? Ih, buguei. Buguei, 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 buguei. Galera, olha. Tremidinha, tremidinha, tremidinha. Cê tá doido. Olha só a tremidinha, galera. Galera, já aconteceu isso com vocês? Quero saber. Deixa nos comentários se já aconteceu isso com vocês. Beleza? E agora, eu não sei. Vou ter que voltar? Vou ter que sair? Vou ter que sair, hein? Tem que sair, né? Iniciar? Ué, não dá. Arrumei isso. Ô, pessoal do jogo, arruma isso. E se eu apertar o T aqui? Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma raça aqui. Aleatório. Ah, tô travado. Tô bugado. Z. Abre as asas. Uh! X. Ah, agora tô voando. Quero voltar pra terra. Cadê a terra? Tô no espaço sideral. Galera, tô no espaço. Eu sou alienígena. É. O alienígena. É, galera. O alienígena fica onde? No espaço sideral. Então, eu tô no espaço sideral, né? E fazer o quê? Então, bora lá, né? Bora que bora. Ai, ai, meu Deus. É. Galera. Infelizmente, o que eu vou fazer? Vou ter que dar um reset aqui e já voltemos. Voltamos, voltemos, voltamos. Ah, sei lá. Daqui a pouco eu já volto, já. Calma aí. No piscar de mágica. Um, dois, três e... E voltamos. Aí, ó. Falei naquele toque de mágica. Voltamos, galera. Bora lá, então. Já tô aqui de novo. Lembrando, essa conta que não é minha, é do meu filho Luiz Miguel. E agora... Galera, tá. Vamos aqui, vamos aqui pra trás. Aqui, vamos ver as raças que ele tá, que o Luiz Miguel liberou. Aqui, já vou apertar aqui no meu Omnitrix. E o Omnitrix não tava recalibrado ainda o seu, né? Não, mas até que level que você conseguiu pra recalibrar? Olha, eu não sabia. Vamos ver esse aqui. 190, o Luiz Miguel teve que chegar no level 190. Olha só. Eu não sei, galera. Eu não sei. É muito tempo, eu assisti bem 10 quando eu era criança. Então, eu não lembro o nome desses... Dos alienígenas. Tá, eu tenho que apertar o T. Voltamos. R. Agora vamos escolher outro alienígena. Não, esse aqui... Esse aqui, qual que é o nome desse aqui? O Raya Jato. E a bateria... Acaba a bateria? Enquanto eu tô transformado, vai... Eu tô de Raya Jato. Então, bora, ó. O Z, eu vou, galera. Nossa, eu tô voando bugado. Tô voando. Olha, eu sou o Raya Jato. E agora vamos ver o X. X não é nada? E aí, caí. Perdi as asas. São três Omnitrix? É, tem ó. Não. Então, falta o Luiz Miguel pegar o Super Omnitrix. É isso. Hum... E agora, pronto. Voltamos aqui. Tá, galera. Agora eu vou passar pra fazer o quê? Vou pro vídeo não ficar muito longo. Vou passar aqui. Os alienígenas que o Luiz Miguel tem. Eu não sei. Vamos lá. Não sei o nome desse. É o Chama? Eu acho que é o Chama que o Ben 10 chamava, né? Vamos aqui. Esse aqui eu não sei. Aquele um que tem a vozinha fininha. Fica pequenininho. Esse aqui é o Portão lá. Não sei o nome também. Eu não sei o nome de nenhum, galera. Esse aqui é o... O Luiz Miguel ajudou eu. É o... Raya Jato. Raya Jato. Esse aqui é o quê? Os zumbis... Sei lá o quê. Esse aqui eu também não sei o nome. Esse aqui parece o Caranguejo. Esse outro aqui é o Macaco... É o Macaco... Macacaranha. É esse aqui. Eu lembro. Esse aí. Tá vendo, galera? Quem disse que eu não sei todos? Eu sei. Aquele é o Macaco-Aranha. Alguns eu sei. Alguns eu sei. Vamos aqui. Esse aqui... Ah. Esse aqui eu acho que é... Eu não sei o nome, galera. Mas ele parece o Gosma. Gelatina. Alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos o que mais temos. Só. Por enquanto só temos esses... Alienígenas liberados. Vou liberar o Macacaranha. Vamos ver se o Macacaranha tá igualzinho. Vamos o quê? Macacaranha. Transformei no Macacaranha. É a única coisa que... Tá quadrado, né? É Roblox, né, galera? Mas ficou bem bacana. Olha o Macacaranha. Olha só. Vamos voltar. Olha. Voltamos. Olha. A porcentagem já tinha caído. Minha bateria. Sobe aí, Omnitrix. Então, deixa eu pegar aqui mais um aqui que eu não transformei ainda. Deixa eu ver aqui. No pequenininho eu já transformei. No real eu já transformei. Só nesse que eu não transformei. Nesse aqui, né? Nesse aqui. Vamos lá. Ó, esse aqui é o cristal lá. Como que é o nome? Esqueci o nome dele. Não lembro, galera. Também não lembro. Que vergonha, hein, galera? Eu não lembro nenhum. Nenhum. Voltamos. Um aqui. Mais um aqui. A gente não se transformou ainda. Deixa eu ver. Aqui eu já transformei. Nesse aqui eu não transformei ainda, né? Então, bora lá. Olha só. Esse aqui tem asa, não tem? Ele fica invisível. Ele ficou invisível. Ah, pós. Nossa, ele dá um ataque aqui também. Espinho. Eu vou ortar aqui. O Z dele. Ah, que é as asas dele. E como que eu vou? X. Ah, você pega as asas e depois você pede o X. Socorro! Agora eu perco as asas se eu apertar o X de novo. X, perdi as asas. Não, eu tenho que apertar o Z. Ah, então galera. Esse aqui é o jogo Omni-X. Beta 4. Omni-X, Beta 4 aqui do Roblox. Vocês querem que eu trago esse jogo aqui no canal? Essa aqui é a conta do Luiz Miguel. Se vocês quiserem, eu vou fazer uma série aqui no canal. Eu, lá no comecinho, sem nada, correndo atrás. Luiz Miguel vai ensinando. Eu, explicando pra mim. Até eu pegar o Omni-Trix. Como que é? O máximo? Super Omni-Trix. O que vocês acham, beleza? Deixa nos comentários aí. Então, estamos jogando misturado. Falou e fui. Até o próximo vídeo. Pessoal, fica com Deus. Forte abraço. E fui! Bora jogar Roblox. Tchau, tchau. Vamos lá.